Tchau, tchau. Tô gastando muita mana, os negros não tão gastando nada. Tá, eu só vou soltar esse aqui agora, não vou soltar o outro, eu vou guardar o outro paibinho. Aí. Puta merda. Aí, tá vendo? Eu vou tomar agora. Aí, tá vendo? O dano disso não é alto. A gente precisa espalhar agora, ó. Ah, os ades ali. Ah, não, eu tô com coisa, não. Socorro! Isso. Ah, agora sim, ó. Eu vou soltar o R. E agora a gente vai soltar o shield. Vem se eu presto enquanto eu tô aqui. Quem tá com esse fixate, eu vou dar o... Fixate. Fixate. Eu mando um... Aí vim, não, 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 aí vim, aí vim, aí vim. Ai... Cristo Senhor. Acho que foi bem melhor agora. Ai, Cristo. O boss só tá meio confuso, assim. Aí, agora tem muito pouco DPS. Não, dá super pra matar. Dá super, super, super. Como qualquer boss heróica no começo. Ai. Mas o I-Beam aqui fode, hein? Meu Godness. Vamos soltar o shield aqui, né? Ah, essa hora que fode. Porque o I-Beam... Junto com essa área aqui, essa zona escrota. Ai. Ai. Não, você saiu do meu range. Não, Blizzard. Não, Blizzard. Cara, isso aqui num grupo coordenado de verdade vai ser de boa, esse boss. Vai ser de boa, de boa, de boa. Eu acho. Porque... Os Hades, quando eles vêm tudo juntinho, se você conseguir dar slow, porque eles têm, tipo... Se um Hunter conseguir dar uma trap, onde eles nascem ali... Vai ser bem tranquilo. Porque é basicamente... É basicamente os Hades que tão fodendo. Faz. Olha lá. Agora ele vem. Pegou só uma metade do grupo. Por causa da distância. Então, é isso que daria pra fazer. Só que, tipo, mais longe. Aí eu senti enfermeza. Tirar o boss de lá. E beleza. E só os negros lá que se... Se viram. Ah, passou um Chaos Bolt novo aqui, velho. Vou tampar. Na próxima eu tenho... Ah, é. Aí, tá vendo? Os Hades vim... Isso! Ah, aí faltou um stun. Faltou um stun. Faltou um stun. Nossa, foi lindo aquela ali, velho. Aí, olho, 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 olho. Um, dois, três... Aqui, tio. Bate nesse vídeo aqui, ó. Não. 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 Ah, é isso aqui, ó. Tá vendo? É mais uma batalha que o Miri vai se foder. Mas não é pra Ranger de se foder. Nossa. Agora foi bem melhor. Tipo assim. Tipo, bem melhor. É, inicialmente foi bem melhor. Depois, não. Não, não morre, por favor. Ele tá com dois stacks do negócio. Ele não recebe mais nada de heal. É, shield ele recebe. Então, toma. Então, esses Hades não vão morrer agora, né? Então... Tá vendo? Com um grupo levemente coordenado que fizer aquilo ali que os caras... Ah, esse slow, é. Esse slow, velho. Ai, mano. É, aquele slow foder. Fode muito. Não, não, não. Não acho que seja nada bugado aqui. Tá ótimo. Tchau. Tchau.